Olá pessoal, professor Luiz Sérgio em mais uma aula de automação. Na aula de hoje nós daremos continuidade ao estudo da linguagem LADER, hoje falando sobre os temporizadores. Porém, antes iremos fazer uma revisão respondendo a questão que foi deixada na última aula, a qual solicitou que você desenvolvesse uma lógica para atender a uma indústria que possui três tanques. E os tanques foram modernizados, acrescentando aí sensores para monitorar os processos. E os processos são no tanque 1 o controle de nível, no tanque 2 o controle da pressão e no tanque 3 o controle da temperatura. Então, estes sensores indicariam valores críticos destas variáveis e ao atingir um valor crítico, um sinal é enviado para o CLP e este acionará uma sirene. Então, vamos desenvolver esta lógica e além disso, vamos fazer uma espécie de diagrama de conexão dos dispositivos que contêm, que estão contidos aí no sistema. Então, primeiro fazendo esta espécie de conexão, vamos representar da seguinte maneira as conexões. Vamos imaginar que o sensor de temperatura do tanque 3 esteja conectado à entrada 3 do CLP. Vou aumentar um pouquinho aqui, está muito pequeno. Então, vamos supor que nós fizéssemos uma conexão do sensor à entrada 3 do CLP. O sensor de pressão, vamos supor que ele fique conectado à entrada 2 deste CLP. E o sensor de nível, vamos conectar à entrada 1 do CLP. A representação mais básica seria desta forma e a sirene seria simplesmente conectada aqui na saída do CLP. Então, lembrando que a sirene, vamos imaginar que a sirene tem aí dois terminais, um para o terminal fase e outro para o terminal neutro. Mas aqui é só uma representação de filar, vamos imaginar que fosse desta forma, né? Então, feita esta ligação, os sensores às entradas 1, 2 e 3 do CLP e a saída, a saída 1, o autuador à saída 1, vamos agora ao desenvolvimento da lógica. Para isso, vou utilizar o programa CLIC02EDIT para desenvolver a lógica. Bem, a questão fala que nós temos que acionar o CLP em qualquer uma destas situações críticas, né? Nível alto, pressão alta ou temperatura alta. Então, observe aqui que nós já temos mais ou menos uma ideia de qual lógica iremos utilizar. Então, se a lógica que nós teremos que implementar é uma que acione o CLP quando um sensor é acionado ou então um outro sensor é acionado ou um outro sensor é acionado, vamos utilizar aqui a lógica OU para desenvolver este programa. Lembrando que a lógica OU é representada pelos contatos em paralelo. Então, nós temos um contato aberto que será conectado à entrada 1. Então, a entrada 1, um contato aberto. O outro contato, o contato de número 2, conectado à entrada 2. E um outro contato, o contato 3, conectado à entrada 3 do CLP. Todas elas estão em paralelo, né? Ou seja, fazendo a função aí da lógica OU. E a sirene será acionada por meio do contato 1. Então, a lógica aqui é bem simples. Fazendo a interligação das entradas com a saída, o nosso programinha já está pronto. É só isso que nós temos que fazer. Então, se por acaso, vou parar aqui a simulação e dar nomes a estas entradas, né? Vou fazer o tagueamento aqui das entradas e saídas. Vou chamar aqui de entrada 1 o sensor 1 ou o sensor A, que faz o controle do nível. Então, vou chamar aqui de nível, o sensor A, que faz o controle do nível. A letra aí. Na entrada 1, o sensor de nível. O sensor 2, o sensor de pressão. E 3, o sensor de temperatura. E a saída será a sirene. A saída Q01, a sirene. Vamos apertar OK e vamos observar agora a simulação do circuito. Então, se por acaso houver uma situação de nível alto, a sirene será acionada. Caso o nível baixo, a sirene é desacionada. Se houver uma temperatura alta no tanque 3, a sirene é acionada. E se a temperatura baixar, a sirene é desacionada. Mas vamos imaginar, vamos melhorar um pouquinho esse sistema, né? Nós vimos que, se por acaso a variável voltar ao normal, a sirene é desacionada. E vamos imaginar que esse sistema seja monitorado por um operador. E o operador tem que saber, ele precisa saber o que está acontecendo, né? Então, vamos imaginar que em determinado momento, a sirene soou, só que ele não ouviu. E o processo voltou ao normal, a sirene parou de funcionar. E, desta forma, ele não ficou sabendo da falha que aconteceu, né? Desse nível crítico, desse valor crítico que surgiu aí no sistema. Então, para que nós possamos aí desenvolver um programa em que mantivesse a sirene acionada, mesmo após a variável ter voltado ao normal, o que é que nós teremos que fazer? Nós teremos que fazer uma espécie de retenção ao selo da saída, né? Para manter esta condição de sirene acionada funcionando, mesmo após a variável ter voltado ao normal. Então, o que é que nós teremos que fazer? Vamos acrescentar o selo. Então, vamos utilizar aqui a própria saída como referência, a saída Q01. Vou clicar aqui na letra Q e acrescentar aqui agora como sendo uma entrada e deixá-la em paralelo, né? Paralelo para manter aqui o selo. Agora, lembrando que se nós fizermos desta forma, quando a sirene for acionada, né? Por algum processo crítico, a sirene será acionada, porém, não irá desligar. Se nós quisermos desligar, nós teremos que acrescentar uma outra entrada aqui para permitir desacionamento dessa entrada, né? Uma botoeira, por exemplo, do tipo soco, né? Que nós teremos que apertar para parar o processo, né? Para parar a sirene. Então, vamos utilizar aqui uma lógica bem parecida com a lógica da partida do motor, como nós vimos, né? Já que eu estou acrescentando mais uma entrada e as três primeiras já estão ocupadas, vamos acrescentar esta entrada na entrada 4 do CLP e ela tem que ser fechada, não é isso? Para parar, para interromper o processo quando nós quisermos. Então, ó, deu, por exemplo, nível alto no sistema, o nível voltou ao normal, a sirene fica ligada, fica acionada lá até o operador ir no painel e desacionar a sirene. E depois verificar o que levou aquele processo a chegar ao nível alto, beleza? Então, é isso, pessoal, respondendo aí a nossa questão. Vamos para a nossa aula de hoje, né? A qual tem como objetivo fazer a introdução, ainda continuando com a introdução, a programação do CLP e o conhecimento do software Clip02Edit. Nós iremos, hoje, desenvolver lógicas utilizando temporizadores. Vamos lá? Então, a questão de número um diz o seguinte. Uma botoeira será conectada à entrada 3 do CLP. A saída 4 deverá ser acionada. Após 5 segundos, a botoeira ser pressionada ou ativada. Elaborar um diagrama ladder que atenda ao solicitado. Bem, então, observe que a saída 4 tem uma condição para que seja acionada, né? Aguardar 5 minutos após ser pressionada uma botoeira, por exemplo, né? Que está conectada à entrada 3. Então, para isso, nós teremos que utilizar um temporizador. Vamos ver como é que utiliza-se um temporizador. Então, vamos para o programa que é utilizado para desenvolver as nossas lógicas. E observe que a entrada 3 não aciona diretamente a saída 4. Ela aciona, primeiro, algo que irá contar o tempo, que é o nosso temporizador. Então, vamos acrescentar aqui a entrada 3. Uma entrada aberta, um contato aberto mesmo, né? E este contato irá acionar diretamente um temporizador que nós representaremos aqui pela letra T. Olha, vamos clicar aqui, ó. O temporizador será posicionado aqui na saída do nosso diagrama. E quando clicarmos aqui, ó, observe que abriu a janela com algumas informações. Então, o que é que significam essas informações? O T01 representa a quantidade de temporizadores. Como só estou utilizando um temporizador, este será o temporizador de número 1. Mas se nós tivéssemos mais temporizadores, 2, 3, 4, 5 temporizadores, nós iríamos enumerar cada um deles, né? Com um número diferente. Observe agora a função do temporizador. Então, na função nós temos vários parâmetros de ajuste. Um deles é o modo. Então, o que representa o modo? O modo é o modo de operação que diz como esse temporizador irá ser acionado. Ou de que forma ele funcionará. Então, nós temos aí 7 modos. O modo que já vem ajustado por padrão é o modo 1. Mas temos aqui o modo 0 até o modo 6. Temos 7 modos. E analisando aqui o que significa este modo 1, vamos interpretar estes gráficos aqui, ó. Então, este gráfico de cima representa o estado da entrada. Supondo que seja uma botoeira que esteja acionando a entrada. Neste momento aqui, ó. Nesta parte de baixo, aqui do gráfico de cima, não chega sinal na entrada do temporizador, beleza? E quando chega sinal, o estado lógico vai para 1, né? Porque chegou um sinalzinho. E a partir deste momento, né? É que o temporizador irá contar o tempo. Então, a partir deste gráfico de baixo que representa o estado do temporizador, Então, observe que no momento ele ainda não foi acionado, né? Ele simplesmente está contando o tempo que está sendo representado pela letra T. E alcançado aquele tempo que foi determinado, ou ajustado, O temporizador muda o seu estado. Então, ele sai do estado 0 para o estado 1, beleza? E vai continuar neste estado até a entrada ser desabilitada. A entrada do temporizador ser desabilitada. Ou seja, não receber um sinalzinho lá indicando o estado lógico 1 na sua entrada. Então, quando ele não receber sinal, né? Ou seja, o estado lógico da entrada for 0, A saída do temporizador voltará para o estado 0. O estado inicial 0. Então, nós temos um tipo de temporizador, né? Um modo de funcionamento do temporizador. Este modo é conhecido como modo TOM, Ou temporizador com, T-O-N. E temos outros modos de operação. Você altera aqui o número deles, né? O modo 2, o modo 3. Então, temos vários modos de operação. E como nós não iremos utilizar todos, Aqui é apenas uma aula para termos noções a respeito da programação do CLP. Vamos utilizar, basicamente, o modo 1. Mas, por curiosidade, né? Eu sugiro que vocês fossem aí um pouquinho, mexam aí um pouquinho, Descubram os demais modos, né? Porque é interessante que vocês tenham noção de como é que funciona o temporizador nos outros modos, Além do modo que nós iremos utilizar aqui, que é o modo 1. Outro ajuste que nós temos que fazer é na base do tempo e no valor deste tempo. Então, a base de tempo que vem pré-programado é o tempo em centésimos de segundos, Mas nós poderemos mudar esta base de tempo para décimos de segundos, segundos e minutos. Então, como a questão solicita que nós acionemos a saída 4 após 5 segundos, Vamos mudar aqui a base de tempo para segundos e ajustar o valor do tempo em 5 segundos, em 5. Beleza? Lembrando que, se eu quisesse, eu também poderia utilizar uma outra base de tempo, né? Para chegar à mesma função. Então, eu quero acionar 5 segundos após o acionamento da entrada 3, Só que utilizando a base de tempo em décimos de segundo. Poderia? Poderia. Nós teremos que fazer uma conversão de segundos para... Do segundo, no caso aqui da questão, para décimos de segundo. Que corresponderia aí a 50 décimos de segundo. Dá no mesmo, né? 50 décimos de segundo e segundo. E 5 segundos são a mesma coisa. Mas, para facilitar aqui nossa vida, vamos manter a base de tempo aqui em segundos E fazer a alteração do valor para 5 segundos. Beleza? Feita essa alteração, vamos apertar em OK. E vamos fazer a interligação aqui da entrada 3 com o temporizador 1. Observe que o temporizador aciona a saída 4. Então, a sequência é, né? A entrada aciona o temporizador e o temporizador aciona a saída 4. Beleza? Então, nós pegaremos aqui a entrada, o temporizador e transformaremos em uma entrada. Converteremos ele em uma entrada. Então, o temporizador é o temporizador número 1 e o contato será do tipo aberto. Este temporizador acionará a saída 1. Q é 1? Não, desculpa. A saída 4. A saída Q é 0,4. Vamos alterar aqui para 4. E fazer a interligação aqui do temporizador a saída. Vamos agora fazer um teste, né? Se eu quiser acompanhar o que acontece com o temporizador, monitorar o temporizador, né? Eu mudo aqui o cursor para a mãozinha, como está sendo mostrado aqui, né? E dou um clique aqui no T, o temporizador. Já observe que aparece, né? Um retângulo com as informações do temporizador. Então, o T01 corresponde ao temporizador número 1. Se nós tivéssemos dois temporizadores, seria o T02, T03, assim vai. O 3 corresponde à base de tempo, segundos, né? Então, nós ajustamos, nós setamos o equipamento para 5 segundos. E estes numerais aqui em rosa são os valores correntes, né? Os valores atuais do estado do temporizador. Então, ele vai começar a contar o tempo até chegar em 5 segundos. E 1 representa o modo de operação deste temporizador. Então, vamos fazer uma simulação clicando aqui em Run e observando o que acontece com o temporizador. Beleza? Então, vamos acionar aqui a entrada 3. Acionando a entrada 3, observe que o tempo agora está sendo contado, ó. Até 5 segundos. Alcançou os 5 segundos. O temporizador agora foi para o estado lógico 1. O T01 aqui, como entrada também, foi para o estado lógico 1 e acionou a saída Q04. Vamos observar aqui no CLP, né? Como se comporta o CLP com a função do temporizador. Então, ó. Vou acionar aqui a entrada 3. Observe que não acontece nada, né? Porque irá acontecer algo internamente. A gente está contando o tempo, 5 segundos. E após 5 segundos, a saída é acionada. Beleza? Então, bem simples aí a função temporizador no CLP. Vamos a mais uma lógica de funcionamento. Se você não entendeu, eu sugiro que você pare o vídeo aqui. Repita aqui a explicação. E entenda o que foi passado aí para essa primeira questão. Vamos à segunda questão, que diz assim. Acionar por meio da entrada 2 a saída 1 do CLP. Após 10 segundos do acionamento da saída 1, a saída 2 será ativada automaticamente. Parar aqui a simulação. Vou apagar. Vou apagar. Deixa eu ver se eu vou apagar. Então, nós queremos acionar a saída 1 do CLP ao ser pressionada a entrada. Então, no lugar do temporizador, eu vou mudar aqui para a saída Q01 mesmo, né? Por quê? Porque a lógica pede para que eu acione imediatamente a saída 1 quando pressionarmos a botoeira que está conectada à entrada 2 do CLP. Então, a lógica inicialmente é desta forma. E observe que 10 segundos depois, a saída 1 aciona a saída 2. Então, observe que a saída 1 é quem irá acionar antes um temporizador, né? Então, vou substituir aqui o T01 por Q01, né? Porque, a depender do estado lógico da saída Q01, esta irá acionar o não temporizador. Mas eu quero acionar o temporizador. Então, vou selecionar o temporizador aqui e substituir por este Q04. Como nós temos um temporizador, o temporizador será o temporizador de número 1. E vamos fazer uma alteração aqui do tempo para 10 segundos. A base do tempo continua sendo em segundos. Vamos apenas mudar o valor. Beleza? Agora, o temporizador acionará a entrada 2. O temporizador 1 acionará a entrada de número 2. Vamos apertar OK e fazer a interligação entre a entrada e a saída. Vamos observar agora o comportamento da lógica e verificar se atende ao que foi solicitado. Então, questão disso, nós temos que acionar a entrada 2 e, automaticamente, a entrada 1 será acionada. Depois de 10 segundos, a entrada 2, a saída 2, é que será acionada. Vamos ver se funciona desta maneira, né? Vamos acionar aqui a entrada 2. Observe que a saída 1 já foi acionada. E observe que o temporizador está contando o tempo até chegar a 10 segundos. Até este momento, ele não é acionado, só vai ser acionado agora, após alcançar os 10 segundos, né? Então, a entrada, enquanto a entrada do temporizador estiver em nível alto, estiver recebendo o sinal, a contagem de tempo acontece. E após 10 segundos, o temporizador aciona a saída 2. Vamos observar o seguinte também, né? A contagem de tempo, ela só vai acontecer enquanto a entrada do CLP estiver em nível alto. Se estiver em nível baixo, por exemplo, desacionar aqui a entrada 2, observe que acontece, ó, a contagem é interrompida. Então, enquanto receber um sinalzinho aqui, ó, na entrada, o temporizador funciona. Neste estado, neste modo, que é o modo número 1. Existem outros modos que há uma espécie de retenção, né? Ele identifica que o temporizador foi acionado e ele conta o tempo independente de estar sendo... Da entrada está em nível alto ou mínimo. Beleza? Vamos observar o que acontece com o CLP aqui no layout do CLP. Vamos acionar a entrada 2. Olha aí, a entrada 2 já acionou automaticamente a saída 1. O tempo está sendo contado em 10 segundos. E após 10 segundos, aí acionaremos a saída de número 2. Aqui, ó. Beleza? Então, é bem simples aí o entendimento do... Do temporizador. Vamos agora à questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte. A questão de número 3 diz. Fazer um programa para acionar 3 motores de forma que o primeiro seja acionado imediatamente. O segundo deve ser acionado 3 segundos após o primeiro. E o terceiro 7 segundos após o primeiro. Então, observe que inicialmente o programa não dá os valores das entradas e das saídas. Quer dizer que deixa livre para que você escolha as entradas e as saídas. E percebemos que são utilizadas aí 3 saídas e uma única entrada. Por quê? Porque nós iremos, por exemplo, fazer o acionamento desses motores por meio de uma botoeira. Essa botoeira será acionada. Imediatamente, um dos motores será acionado juntamente com a botoeira. A partir daí, um tempo será contado. E 3 segundos após o acionamento da botoeira, um motor, um outro motor é acionado. E 7 segundos após o acionamento da botoeira, um outro motor é acionado. Então, nós teremos aí uma entrada e três saídas. Vamos representar logo esta entrada aqui. A entrada vai ser representada por I, pela letra I. Vamos conectar aqui na entrada 1 e acionar imediatamente a saída Q01. Vamos desligar os dois. Então, já temos aí o nosso primeiro acionamento, o primeiro motor sendo acionado. E observe que o próximo motor, o segundo motor, ele vai ser acionado 7 segundos após o acionamento do primeiro. Beleza? Então, nós poderemos utilizar aqui, como referência para a contagem de tempo, a saída Q01. Então, vamos pegar aqui a saída Q01 e acionar um temporizador. Então, o temporizador vai ser o temporizador do número 1, base do tempo 1 segundo, o tempo, o valor do tempo 10 segundos, né? Já está ajustado com 10 segundos. Vamos fazer a interligação da saída, ou agora a entrada, né? O sinal de entrada com o temporizador. E o temporizador irá acionar a saída Q02, né? Imaginando aqui que a saída do segundo motor seja a saída 2 do CLP, a saída Q02. Vamos fazer a interligação entre esses dois contatos. E aí, observar aqui o terceiro motor, a saída 3, será acionado 7 segundos após o primeiro. Então, a quem referenciarei para que, a quem irei me referenciar, ou tomarei como referência, melhor dizendo, para acionar a saída 3. É a entrada 1? É o motor 1? É o temporizador 1? Ou o motor 2? Na segunda questão, a referência é o motor 1. Então, vamos pegar aqui, ó, Q01 para acionar um segundo temporizador. Um temporizador que eu vou chamar aqui de T02, beleza? Este T02... Opa, eu deixei 10 segundos, na verdade é 3. Daqui a pouco eu volto para ajustar aqui o temporizador 3. Vocês devem ter notado essa falha aí, né? Daqui a pouco eu volto. O temporizador 2, ele funcionará no modo 1, né? A base de tempo será em segundos e ele entrará em funcionamento após 7 segundos de acionado a saída 1. Vou voltar aqui para o T01, ajustar esse tempo, que na verdade não é 10, é 3 segundos, são 3 segundos. Feito aí o ajuste, ó, 3 segundos. Vamos agora acionar o terceiro motor. Quem irá acionar o terceiro motor é o temporizador número 2. Isso é ele que está controlando aí a saída Q03, que corresponde ao terceiro motor. Vamos fazer a interligação agora dos contatos e observar o funcionamento, né? Eu vou clicar aqui no T02 para observar, para monitorar o funcionamento dos temporizadores. Vamos fazer uma simulação. Observe que no momento não acontece nada, porque nós não acionamos a entrada, né? Vamos acionar a entrada 1 e observe, né? Que o temporizador, ele começa a contar o tempo, né? Ao mesmo tempo em que o temporizador 2 também conta o tempo para acionar o terceiro motor. Beleza? Vamos observar aqui no CLP o funcionamento. Eu acionei aqui a entrada 1, automaticamente a entrada, a saída 1 é acionada. 3 segundos depois de acionado o motor 1, a saída 2 é acionada. E 7 segundos após o motor 1, o motor 3 é acionado. Então muita atenção, né? Para desenvolver uma lógica como essa, para não fazer, para não dar como referência o motor 2. O Q02 para acionar 7 segundos depois o motor 3. Então, se nós fizermos isso, né? Observe que nós daremos aí um tempo de 10 segundos para que o motor 3 seja acionado após o motor 1. E não é isso que a questão está pedindo, né? Ela quer que você acione 7 segundos depois do primeiro motor. Vamos voltar aqui para o diagrama lá, para fazer um comentário, para aqui a simulação, para fazer um comentário a respeito da lógica. Bem, esta lógica que eu criei, não significa dizer necessariamente que é a única lógica possível. Então, essa lógica, ela pode ser implementada de uma outra maneira, né? Contanto que o resultado final seja o mesmo. O caminho que você vai seguir para desenvolver essa lógica não vai ser tão importante. O importante é chegar no objetivo final, que é desenvolver a lógica para acionar os motores desta maneira. Claro que algumas lógicas, alguns programas, eles são mais enxutos, mais eficientes, menores, menos trabalhosos, menos complexos, que chegam ao mesmo objetivo do que outros, né? Então, essa lógica aqui não é uma receita de bolo pronta, né? Para resolver algo que está sendo solicitado aqui. Existem vários caminhos para ser seguidos. Por exemplo, como minha referência aqui é o Q01, eu poderia fazer uma alteração no programa da seguinte maneira. Já que eu não preciso fazer necessariamente desta forma, eu poderia fazer o seguinte. Eu vou inserir uma linha aqui, ó, depois do Q01. Vou apagar isso daqui. Q01. Pronto. Como nós estamos utilizando o temporizador, para acionar o temporizador 2, a saída Q01, então eu poderia excluir esta linha aqui, ó, excluir esta linha e acrescentar um temporizador em paralelo, o temporizador 2 em paralelo com o temporizador 1. Logo, observe que a saída 1 aciona ao mesmo tempo os temporizadores T1 e T2. Então, o efeito aqui é o mesmo que foi feito aqui no programa anterior. Nós temos aqui o mesmo efeito, olha aí, ó, o tempo começou a ser contado, né, Q02, 3 segundos depois, Q03, 7 segundos depois de acionado o Q01. Então, mais uma vez, né, para que isso não seja um empecilho para o desenvolvimento das lógicas, a lógica, ela não é uma receita de bolo pronta, né, a lógica que vai desenvolver é você. E, para resolver uma situação, um problema, nós podemos ter aí diversas lógicas diferentes para chegar ao mesmo resultado. Então, nós estamos estudando aqui, são algumas aplicações, alguns exemplos de utilização, de utilizações destes contatos, né, contato aberto, contato fechado, temporizador, saídas, estamos tendo a noção, agora a forma como você irá programar vai depender muito do sistema que você está analisando, né, e o objetivo que você quer alcançar com a sua lógica. Então, vamos aqui para a nossa última lógica, questão de número 4, que diz o seguinte, quando uma lâmpada que está conectada à saída 1 for acionada por meio de um pulso, botão liga, que está conectada à entrada 1, esta deve permanecer ligada por 7 segundos. Após esse tempo, ela deve desligar-se automaticamente. Caso seja pressionado o botão desliga, entrada 2, a lâmpada deverá ser apagada antes do tempo. Então, não aparece a palavra aqui, tempo, mas a lâmpada deverá ser apagada antes do tempo. Então, vou apagar aqui o programa anterior. Vou fechar a abertura de abrir outro projeto. Opa, não quero salvar, vamos abrir um projeto novo. E a questão diz o seguinte, né, nós temos que acionar uma lâmpada, ou acionar a saída. A saída é a saída 1 e a entrada é a entrada 1. A entrada 1 aciona a saída 1. Então, vamos conectar, fixar aqui a entrada 1 e a saída 1. Então, fazendo isso, eu já consigo, ao menos, acionar esta lâmpada que está na saída 1. Beleza? Para que eu mantenha a lâmpada acesa, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aqui a retenção ou selo, né, colocando esta saída agora em paralelo com a entrada. Então, aqui eu já garanto que a lâmpada fique acesa, né, após dar o pulso na botoeira que está conectada à entrada 1. Desta forma, eu não tenho como desligar a lâmpada. Então, vamos acrescentar aqui uma outra entrada, uma outra botoeira, né, que estará conectada, por exemplo, à entrada 2. Esta botoeira será, é, este contato, na verdade, né, estará, será do tipo fechado, contato fechado, aí sim, né. É igual a partir do motor, eu consigo ligar a lâmpada e desligar a lâmpada no momento em que eu quiser. O que nós temos que fazer agora é acionar um tempo, né, ela vai ficar ligada por um determinado tempo. E como fazer isso? Então, uma das possibilidades é a seguinte. Já que nós temos que contar um tempo para deixar esta lâmpada acesa, né, e esta, é, quem vai controlar o tempo, pode ser ou a saída 1 ou a própria entrada 1 aqui, ó, Então, eu vou deixar, então, o temporizador aqui em paralelo com a saída, no modo 1, a base de tempo em segundos, e ela vai permanecer ligada por 7 segundos, beleza? 7 segundos. Então, vamos deixar em paralelo com a entrada e observar o que acontece, né. Ainda não, ainda não concluímos o programa, estamos apenas testando o que vai acontecer com o temporizador nesta simulação. Vamos lá? Vamos começar a simulação. Eu vou dar um pulso aqui na botoeira. Então, ligamos a lâmpada, a lâmpada está acesa. Ela deve ficar acesa por 100 segundos. Claro que ela vai ficar acesa ainda, né, porque nós temos que fazer um detalhe. Mas o importante é que, até aqui, já obedeceu o que nós queríamos, né. Vamos acionar a lâmpada por um tempo e, ao mesmo tempo, é, dar o início, a contagem do tempo. Agora, nós temos que utilizar este temporizador para desabilitar a lâmpada. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que, de certa forma, interromper esta linha aqui, ó, esta linha verde. Como é que nós iremos fazer para interromper esta linha verde? Nós vamos pegar aqui o próprio temporizador. Olha aí, ó. Vamos pegar o temporizador e deixá-lo com um contato fechado para que ele possa interromper a linha, né. Interromper esta lógica aqui, ó. Então, observe que, nesta situação, como o contato é fechado do T01, o estado lógico dele já está em 1, não é isso? Por quê? Porque a saída do T01 não está sendo acionada no momento. Então, como aqui tem estado lógico 0, o contato fechado vai para o estado lógico 1. Vamos testar para ver se funciona agora. Acionei aqui a lâmpada. Dá para ficar lá ligada por 7 segundos, por um tempo. Depois de 7 segundos, olha aí, ó, a lâmpada desligou sozinha. Beleza? Se eu quiser ligar a lâmpada novamente, ela acende mais uma vez, né, sozinha. Conta-se de 7 segundos e paramos aí a lâmpada. Vamos observar aqui no layout com o CLP. Então, a lâmpada está acesa, o tempo está sendo contado. Após 7 segundos, a lâmpada apaga-se, né? E atendendo aqui a um outro requisito do programa, né, da lógica, é, caso o botão seja pressionado, o botão da entrada 2 seja pressionado, né, nós desligaremos a lâmpada, independente de você ter atingido os 7 segundos ou não. Vamos testar. A lâmpada está acesa. Se eu quiser desligar a lâmpada, no momento em que eu quiser, eu posso desligá-la clicando aqui na entrada 2. Vamos observar aqui no CLP, ó. Liguei. Vou desligar antes dos 7 segundos. Posso desligar. Se eu quiser aguardar os 7 segundos, aguardo 7 segundos, que depois desse tempo, a lâmpada será automaticamente desligada. Beleza? Vamos desligar de novo. E parar antes dos 7 segundos, né? Só aqui uns 4 segundos, desligo e aí atende a coisa que foi solicitada. Então, pessoal, observe aí que é bem simples de programar o CLP utilizando a linguagem LADER, que é uma das 4 linguagens que nós temos aí para programação, para programação do CLP. e finalizaremos nossa aula aqui, finalizaremos nossa disciplina de automação aqui também, né? E para que vocês possam praticar, eu vou deixar aí uma atividade, para que vocês possam colocar em prática aquilo que foi estudado nesta aula. Então, pessoal, finalizaremos a nossa disciplina. Agradeço muito a participação de vocês, a paciência e por ter estado comigo até este momento. Valeu, pessoal, um grande abraço, bons estudos e até uma outra disciplina, caso nós venhamos a nos encontrar novamente. Valeu, pessoal, um abraço.